Ainda sobre as eleições, com as eleições agora se aproximando, o Ministério Público Estadual está empenhado em garantir a liberdade da escolha do eleitor. Em uma campanha coordenada, duas frentes de ação estão em curso para garantir que o processo eleitoral ocorra de forma justa. Acompanhe a reportagem. Uma das campanhas em andamento é o Ministério Público Fiscal do Cidadão. A promotora de justiça, Rosana Sueme, da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, destaca que a ação tem como objetivo garantir a transparência e a lisura de todo o processo eleitoral. Nós temos hoje duas campanhas referentes às eleições de 2024. Uma aqui no âmbito do Ministério Público, que é o Ministério Público Fiscal do Cidadão, que a gente quer justamente divulgar para a população a informação de que o Ministério Público fiscaliza todo o processo eleitoral, com vistas a dar lisura, transparência a todo esse processo eleitoral e principalmente assegurar que o voto se dê de forma livre de qualquer interferência. Paralelamente, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou a campanha Assédio Eleitoral, proteja sua liberdade de escolha. A campanha do Conselho Nacional do Ministério Público é o Assédio Eleitoral, proteja sua liberdade de escolha. Como a gente sabe, a maior importância do processo eleitoral é justamente que seja segurada a liberdade de voto para o eleitor. E essa campanha do Assédio Eleitoral, proteja sua liberdade de escolha, ela é bastante relevante, em especial considerando informações que foram colhidas no processo eleitoral de 2022, porque nós sabemos que pessoas jurídicas não podem realizar campanha eleitoral, não faz propaganda eleitoral. E, infelizmente, nós tivemos a notícia no ano de 2022, que diversos empresários passaram a coagir os empregados para que eles votassem em determinado candidato, ferindo de forma mortal a liberdade do cidadão de votar naquele candidato que ele entende que seja o melhor. Então, a campanha, ela é justamente nesse sentido de conscientização, tanto do setor empresarial, dos empregadores, assim como dos empregados. Por parte dos empregadores, é importante que eles tenham conhecimento de que o empregado, ele tem liberdade de voto e ele não pode utilizar a estrutura empresarial, o poder econômico, para coagir ou, de qualquer forma, obrigar que o funcionário vote em determinado candidato. Quando ele contrata o funcionário, ele contrata a força de trabalho, ele não está comprando o voto do funcionário que ele está contratando. E, por outro lado, o funcionário, ele tem que saber, o empregado, ele tem que ter conhecimento de que ele está ali como força de trabalho, é um contrato de prestação de serviços, né? E que, portanto, não é obrigado a votar em pessoa que ele não queira, então, somente por conta dessa pressão ou dessa coação que, eventualmente, o empregador faça. O uso do poder econômico para influenciar o voto de funcionários é proibido e pode configurar o crime, ressalta a promotora. Essa conduta do empregador pode caracterizar crime e o empregado que tiver sofrido essa coação, essa pressão, ele pode, sim, procurar as autoridades para noticiar esse fato, tá? Inclusive, há uma campanha, este ano, existe uma resolução do Conselho, uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a recomendação número 110, e ela traça diretrizes justamente com o objetivo de garantir a liberdade de voto do cidadão. Nesse contexto, ele propõe o Conselho Nacional do Ministério Público uma atuação integrada entre os diversos ramos do Ministério Público, seja o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral, porque, na realidade, a liberdade de voto, para que ela seja assegurada, ela necessita de proteções de diversos ramos do direito. Então, por exemplo, o assédio eleitoral, ele acaba sendo, por um lado, uma questão de meio ambiente do trabalho, portanto, de interesse da Justiça Eleitoral, mas, por outro lado, ele pode configurar crime, o que é de interesse do Ministério Público Eleitoral. Então, ela tem várias vertentes e o Conselho Nacional do Ministério Público, de forma muito, percebendo essa necessidade de uma atuação dos diversos ramos de forma coordenada, lançou essa recomendação que vem, evidentemente, buscar essa liberdade do voto do cidadão.